Neste ano levamos um assunto diferente, tentamos sempre ser um bocado diferentes nos assuntos que apresentamos. É uma história das Arábias. Há uma pessoa que é o Maciel neste caso, que juntamente com o seu pai vão para a Arábia, para a casa de sua avó. E a partir daí ele conhece uma rapariga de lá, da Arábia, pela qual fica logo apaixonado. Um dos nossos objetivos, claro, é o que fazemos. Agora estou a falar para quem não percebe nada de carnaval, entre parentes, para quem não está habituado a ver isto, para quem não é de cá, para quem está a ver isto pela primeira vez. Isto é assim, à volta da Ilha Terceira existem muitas sociedades, sociedades recreativas, essas associações assim. O que nós fazemos é, damos a volta à Ilha, percorrendo todos esses salões, todos os palcos existentes nessas sociedades, no qual vamos encontrar plateias completamente cheias. Não há um único sítio para se sentar, todas as pessoas da Ilha, toda a gente está nesses sítios, nesses salões. Essas peças que estão a ver aqui estão mais a cargo de um dos elementos do bailinho, que é o José João Dutra. Ele aqui é o mais jeitoso para essas coisas. Para quem quer estar mais dentro do carnaval, somos um grupo de amigos, geralmente são todos amigos, senão nunca saía, que levámos um mês ou dois a ensaiar todos os dias, para que nos próprios dias de carnaval, está tudo bem afredido, tudo bem festivo, há sempre o carnaval, temos a nossa peça, há sempre os imprevistos, há a última hora, há sempre aquelas correrias, há o convívio que temos entre o grupo, muitas vezes entre o público, vamos correndo os salões, há salões que o público gosta mais que outros gostam menos, mas somos sempre bem recebidos, e geralmente o carnaval é a festa do povo, que está na plateia e dos personagens e dos músicos que estão a atuar. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Alvarim vai ficar passado porque um gênio vai aparecer. Ele é meio americado e três dos anjos vai conceder. Alvarim vai-se namorar, mas a rapariga é meio esquisita. E até se vai casar porque ela é mesmo bonita. Amarra, burro! Amarra, burro! Amarra, burro! Amarra, burro! Amarra, burro! É uma história da vida Fala de um alvarim dos pés É a história mais parecida com as ruas a cagar dos pés É uma história da vida Fala de um alvarim dos pés É a história mais parecida com as ruas a cagar dos pés Sim, sim, eu é que sei como é que me sinto. E olha, da maneira que as coisas estão a correr. O Governo até já mandou a botar os pés Embarcamos amanhã, às dez horas estamos aí. Epá, alvarim! Ei! Foi marro, burro! Já está! Já está! Epá, vai-se chamar-te no mar! Epá! Mamão, fugir! Mas quando fome, tu não me enganes! Foi num comboio há mais dez anos! Num comboio? Num comboio cultural! Não! E tem uma carta que diz assim Há que anos que estava na gaveta! Meu querido alvarim! És muito forreta! És ralbão! És ladrão e deficiente! Gostas muito de mamar! Mas quando chega ao dia de trabalhar Ficas logo doente! Hoje com essas sete qualidades És um homem de me ter fora! Nunca me deixaste saudades! Por isso é que me fui embora! Imaginado! Tu vai lá por tu! Deixa isto da mão! A gente tem muito de conversar! Temos que vender o leiteão! Vamos para a rábia emigrante! Para a rábia? A mim não acredita! Mas o que é que vamos fazer? Vamos para a casa da tua vavó! Que é a mãe da tua mãe! Uma mulher muito esquisita! Sim! É ela que nos vai dar de comer! Vamos! Já comemos as últimas duas cavalas! Não temos mais nada para comer! Então o grupo vai preparar as malas Que é para a gente pegar E andar! E olha! E o escuta bem aqui! Tu não digas nada a ninguém Que a tua mãe fugir! Tá bom! Minha mãe fugir! E agora? Vá falar com o tio João! E vê se o consegues enganar! Pede aí uns bonitos erros de leiteão E dizem-lhe que eu sabe falar! Eita! Mas sabe cantar! É o grande cantor! É para que o punta! Oh! Eu vou falar com o leiteão! Tem fio! É uma história da vida A alma do Alvaro e Lisbeth É a história Mais parecida Se ajudas a cagar no desert É uma história da vida A alma do Alvaro e Lisbeth É a história Mais parecida Se ajudas a cagar no desert Passageiros Passageiros Alberti e Alvaro de terceira Só vou recolher bagagem Tire Oh! Ah, era uma mala, é nossa. Já me partiria o pelúcio. Sala rá, fala rá maleito. Quem é que as pessoas? Sala rá maleito, minha xerra e meu neto. A rá viagem foi agitada. Fala um bocadinho. Nas fotografias parecias mais comum. A máquina devia estar avariada. A irmã desfileada. Albertinho, puxa-se a mala. Onde está a minha filha? Quero um rabraça-la. Ah bom, mamãe de gino. Epá, tu me olha para aí. O que é, ainda posso falar? A gente punta de pão de champan. Ah, minha sogra adorada. Chegamos aqui finalmente. Aquela sala estava meio arrebrada. A mamãe ganhou um avião desdobramento. Ah, insalá. Assim estou mais descansada. Já estava rá a ficar a rá comer. Epá, tu tira essa samarra apertada e mostrava-te ao relógio de parede. E aí vou mostrar. Oh! É o filho do relógio da Sé. Oh, não. Vá, vá, vá. Oh, oh, oh. E quando fui à casa do barro, ainda no aeroporto da Teixeira, e vi um senhor que parecia mesmo 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 mesmo, a ser um tal liberto. E eu dei-me esse relógio e disse, não era para brincadeira. É que eu ia ser um prato a doar, que o olho podia tapar e que ia-me dar o baú. Ah, ralababau. Ralababau. Ah, mabau. Ralabau. O nome dele era Alvazim. E eu dei-me um olho de vinho, só que eu pus no olho de cu. Ah, fala-me. Então isso é uma bomba, tatão. Ah, Alvarim, vai retirar isso para o caminho. Ah, mas isto deve ser mais fraco quando o meu pai dá o pezinho. Não amarrar lá. Três, dois, um, um. E não disse que isso era uma bomba? Tu abre-me esses aves, tatão. Era dar-lhe um suco naquela tromba para ele aprender a não pegar em tudo o que lhe metem na mão. Ah, Alvarim. Estás pisado? Ah, o que vai? Não acredito que isto era uma bombinha. Ah, caramba. Ah, Alvarim. Ah, Alvarim. Ah, Alvarim. Estão todos espadaçados. Só restupem a bombinha. Alá, deixou ficar aí coisinha para várias contínuações à família. Ah, não é que seja para fazer mezinho e goste dela. Pois, ah, um homem sem bombinha é uma casa sem bombinha. É, não é que fala não. É, sem polizinho. Mas a bomba já era. Agora vámonos a ir embora. É porque o teu rabo está à vossa a esperar. Vamos, mas esta está aqui, tem uma coisa para controlar. Ah, finalmente vou conhecer meu neto. Isso para mim é um grande consolo. Oxalá ele seja discreto, pois nas fotografias ele tinha cara de tolo. Ah, Alvarim. Ah, Alvarim. Ah, Alvarim. Este é teu rabo. Grave, xarap, naiove. Ah, Alvarim. Ah, que felicidade. Ah, que felicidade. Ah, que felicidade. Estou com o maluco. Ah, com o maluco. Ah, com o maluco. Amor. Qual é para eu fazer? Ah, quero te dar o beijo na boca. Na boca. Na boca. Na boca. Então, meu sol, já estamos aqui, finalmente. Ah, bom. Mamamos-lhe. Ah, epa. Estou falando para ele. O que é? Não posso falar? A gente conta pelos de janta. Marraca, marraca. Olha, agora, já basta de tanta emoção. Vamo-nos a santa. Ei, que gosto. Ah, não, não, não. Não se assenta na banca. Aqui, a santa na chão. Ah, não, não. É, por somente todos. Na chão. Pronto. Agora, vamos a prisa. Uma coisa que não se vê todas as dias. Para todos vai alçar a mulher mais bela das Arabias. As garraque, magraque, magraque. Ai, que coisa linda. É, 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 é uma bailarina e sempre. É, vai vir. É, foi eu que a criança. É linda, é como a lua. A minha sonha é casar lá com a rei. Sonita! Soutrudes, faça o favor de se retirar. Preciso falar com o Halvarim. Tenho umas coisas para lhe explicar. Ah pá, dá-te a mão. E eu vou-te a jantar. Epá, uma cadeira é tanto bom. Ah bom, bom. Tu, tu não gostas de mim? Vão! Gosto. Gosta? Ah avô, o que é que estás a falar? Ah avô, avô. Tu és maricas? Ah avô, diz xarap naião. Nossa família são descendentes dos grandes naiões. Ah, mas eu vou a peninha. Estou a gostar que estejas cá. Mas no nosso país temos muitas tradições. Aquela pequena, eu é que a queria criar. Por isso, vamos falar de negociações. Ah, ainda estou a perceber. Vê? Mas que condição é essa? Não. Ela está para vender? Ah avô. Tá. É o quilho quilho, mas não é a peça. Mas pensas que eu não vi? Como para elas estavas a rolar? É que eu não gosto. As tradições são para se cumprir. Se com elas quiseres casa. Sim. Tens de lhe dar todo o teu amor. Carros, casais, camelôs, petróleo e muitos filhos. E 15 toneladas... 15 toneladas de luzes. Senão vais ter muito charinho. Pode ser. Ah avô. Vô. Pode ser 14 e 98 porque é que ela já deu um poeta. O quê opa lá? Cabelos ou os carros e casas? Alô. Ah! Isso eu ainda posso arreger. Mas os cabelos é com asas ou é com rodas para andar? Ah, vovô, o que é que estás a comer? É droga ou é a vincelhada? Deixa-me espetar! Ai, que tão bocado! Isto é sabona a quemar que eu assear. É uma herba aromática e fumática que serve para descontrar, para relaxar e pensar e só se encontra nesta zona asiática. Ah, vovô, vovô, homem, eu já estou a começar a se tu. Fonça, já comecei bem assim, ti. O homem fica todo acelerado. Ei, dessa maneira, eu dou-vos a mais rascão, cabelos, carros, casas e eu, amado. Toca 10, o melhor se está apreciado. Ah, então eu a vou chamar. Calma que eu tenho mais para dar. E para que não haja saritos, eu dou-lhe 5 telefones, uma pauleira cheia de filhos e desveladas de colones. Ah, então eu a vou chamar. Acabaste de ganhar um trópel. Para ti vou-te apresentar. Ela para ti vai tirar o véu. Ah, eu queria ir a ver lá dançar, que é para mim ficar no céu. Marraque, 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 marraque. Sánita, tenho uma novidade para te dizer. A partir de hoje, estás comprometida. Um belo negócio acabei de fazer. Serás feliz para o resto da tua vida. Agora vamos festejar a Sánita Prati para dançar. Obrigada. E se eu estou a bater? Até doitada a gente pode dar. Ainda mais bem aqui. Que coisa linda! E quebra-nos essa pá? O avô lembra-se que gosta ainda? Pois ora, é para que tu há. Ela é mesmo feia, mas que mal é que fiz? É pequena, levaste-a a outra areia ou alguma ditada no nariz? Padrinho, Padrinho Xarrafo Nayão, é com ele que vou ter de casa. Mas que coisa de feia, eu vou me matar. Oh, casais, ou levas uma areia e não comeces a armar muitas enriçadas, senão levas oitenta e cinco chibatadas. Vamos, mas ainda é um paciente. Não há confusão nenhuma. Tu és feia e tu não sou feia. Só se já há duas casas, seja só uma. É pequena, levaste-a a outra areia e não comeces a armar muitas enriçadas, senão levas oitenta e cinco chibatadas, senão levas oitenta e cinco chibatadas, senão levas oitenta e cinco chibatadas. Próximo chibatadas, senão levas oitenta e seis chibatadas. Ó, casais, meu irmão. Ei! Tomaste alta! Deixa-me decolar! Não, eu que toco um bocado! Deixa-me decolar! Eu toco música para tu! Pronto! Alô, cobra! Alô, cobra! Alô, cobra! Alô, uma cobra! Marruque! Marruque, rali, rali, ralata! Marruque! Passa uma cobra! Olha, é o nome da cobra, era rali, ralata! Alô, ala que para ir a fazer rali, mas é para o ráquia pá! Ah, eu fui para ali! Será que eu já lhe cortei o cabelo? O nome daquilo que aqui é Marfrase Serem Modelo! É igual ao nosso? Aqui! Escuta, aqui tem roupa, roupa muito bonita! Olha, pega naquelas caldas e prova! Aqui para andares com sarita, tens de andar com roupa nova! Oh, essa é capaz de ficar justa! Mas com o pós no preço talvez! Eu vou perguntar quanto custa! É, não é preciso ir para português! Marruque, a roupa, ela marca muito boa! É, pume! Pro! Não sei se chan! Não, geram! Passa de vergonha que tu! Oh! Prova que eu lhe! Vai ver que basta! Oh! Tantou! Já não tomates na conta de minha parte! Mas que falha de feia, ala! Que coisa de me dône! Gáme lê gêne gá, chatrouê ali gône! Gáme lê na gêne lá! Eu tenho que pagar com a tua vergonha! Gáme lê! Eu vou me dar mais um colhote! Gáme lê! Que rapaz deficiente! E é com ele! E é com ele que vou ter de casa! Eu estava a dizer que estava contenta! Mas só me apetece a grita! Gáme lê! Gáme lê! Gáme lê! Eu te chamo! Eu te chamo! Por que me deste coisa feia assim? É que no dia do casamento! Quando estivermos no cama! Ele vai parecer um alfineta! Deitado em cima de mim! Ainda me chama de seu amor! Mas livrei-me disto tudo! Gáme lê! Olá! Tenho aqui para vender um aspirador! Gáme lê! Você tem uma voz de um colhote? Gáme lê! Para ver se ele trabalha! Vou tocar uma búton! Ai! Quem me chama? Querido, meu Deus! Escuta-se feia esta! Eu vou mostrar para si, mas é para só pegar! Mano? Gênio! Estou aqui para te servir! Gênio! Sou o gênio do aspirador! E três desejos para o despede! Mas já te vou avisar! Não me peças bebês carrecas! Nem tapetes para voar! E muito menos verrala de cueca! Sim! Olha! Escuta! Escuta o que te vou dizer! Primeiro desejo! Quero ver Marco Paulo cantar! Sim! Depois quero ver o melhor, o melhor que Alvarinho sabe e faze! Mas com ele, com ele não quero casar! Só desejas sem fim! Mas já todos irei atender! Sempre que chamares por Alvarinho, estarei lá para te defender! Ah! Olha! Arrigei solução! Para deste casamento a me safar! Já não vou casar com aquele tolerão! Ih! Ele vem aí! Vou fazer que tu a respira! Agora! 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 É que estou bem pesado! Já viste? Parece a ser o Lucas daquilo de cloro! As calças parece um bocadinho para te encanar! Ih! E o colete é para tapar os peitos de celulgione! Oh! Ah! Oh! Oh! Olha! É mesmo... É mesmo roupa comprada em uma feira! Ih! E a ti não te fica nada mal! Estou vestido... Estou vestido dessa maneira parede já ser um arco de natal! Ah! Sempre quente! Ah! Ah! Comra! Ah! 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 Ai! A cobra! Olá! Olá! Diz que ela me ama! E que ela não é tanto feia. É que, deus, quando ela estiver na cama, vai aparecer uma apaiadeira. Na rima mas idiota. E tem que lhe dar um beijo na boca. Ela é o meu amor. Só me parece assim uma vaca louca. Já sei, vou limpar os dentes com o aspirador. Quem me chama? Quem és tu? Sai-te-me das trevas. Estorra aqui para te servir. Há duas daqueles que levam. Sou o gênio do aspirador. E três de seis dos podispédios. Oh, mas já sei a quem tu és. Na terceira temos lá os pontapés. Tu tens uma doença desalce, não é? É muito ruim. Os armas não falam que má gente. Mas os maricas são iguais aos nossos. Já te vou reavisar. Não me peço às bebês caracas, nem tapetes para voar. E muito menos verrala de cuecas. Mas... Não estou rindo de todo. Oh, não. Isto é uma ideia minha. E cá ainda vou pedir a outra. Imagina, a terceira eu era capinha. E aqui gostava de campeão de todo. Sánita é o meu amorzinho e quer casar com aquela rainha. Um seteiro será o padrinho e o baci será a madrinha. É rapariga muito bonitá. E tens que a compreender. Pela de metida tem pelo. Sebes que te chamares por Sánita estarei lá para te defender. Bye. Deixo ir-lhe. Já arranjei a solução. Daqui a dias sou um homem casado. Oh, eu sou o mesmo teleirão. Eu podia ter pedido a casa, os camelos, o petróleo. Ele tinha-me dado. É uma história da vida toda do homem esperto. É a história mais parecida com Judas a cairar no deserto. É uma história da vida é uma história mais parecida com Judas a cairar no deserto. É uma história mais parecida com Judas a cairar no deserto. Não, não, menino. Ainda acompanhava. Estou forte se eu tenho namorado e tu nunca poste a minha namorada. O quê? Eu, namorada, contigo? Isso dá vontade de rir. Olha, escuta, escuta só o que te digo. Eu sou boa zona demais para ti. Daquelas que não presta ainda sabe. Olha, então vai-te lá a esconder. Já me estás a chatear. Ei, feia que mataste o pujo morto a mexer. Tu não te queres calar? Ai, ai, ai. Mabruque, Mabruque, Mabruque. Ah, não te disse eu sou bruto. Então, Afonel, como é que te chamas, meu coração? Se fosse em Portugal, tu chamavas-te? Ai, tolco! Dizem-te poucas. Tu estás... tu és mesmo é um baso. Tô te contou bem. Tô te contou bem. Para tu não, men. Sabes qual tradução? Não! Não! Pois a alvarinha aqui quer dizer que há menos. Chamou? Não chamei, maricas. Aparece! Tu és mesmo esquisita. E o olá contigo não tem perdão. O teu nome é Sanita. Sanita na terceira é... Estão! Chamou? É para ninguém que quer chamar nenhum desaparece. Oh, e sabes o que é que é mais? Para que alças é? Não devíamos ter vindo aqui passear. E tu vens aqui todos os dias. Oxalá, rala não me vá castigar por andar no meio destes porcarias. Ah, xarapnáion. As ortrudis está a gostar. Rala! Agora está a dormir. Está a dormir. Para de me chatear. Albertino, chega aqui. Vamos ter com aquilo, menina. Vem, minha genro, não sejas envergonhado. Ela vai ler Tocina. Eu quero saber do passado. Já estou pronto. Qual é, irmão? Queres saber o que é que eu comi ontem? Foi pão por pão. Vem lá, Sarreda. Tens um passado para esquecer. Tens um passado bem mal passado. Trabalhava muito. Muito trabalho. A mulher contigo já não está a viver. Foste-te muito bem encornado. Encornado na terceira a uma doença com má paper. Com as cozinhas que quereste. Porque eras... Porque eras forreta. Ah, drabao. Ladrão. E de paciente. Ladrão. Ladrão. É trazer coisas para lá para casa. Ahalá. Ahalá. Duma desameca de ahalá. Gostavas muito de mamar. E quando chegava a hora de trabalhar, ficavas logo doente. Hum. Por aquilo que eu estou a ver. Parai, parai. Vê agora, né? Hum. Por aquilo que eu estou a ver. Ainda continuas a ser um homem qualquer. Pois, como não gostas de trabalhar, Tem para mim que vieste eu para cá mamar Às custas dos pais da tua mulher. Ahalá. 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 O Ahalá vai te tirar as almofadas do paraíso. E o Ahalá vai-se a sentar com o labundo e laxá-la. Ahalá. Estavas má engana. Eu estava a gostar de ti. Vinhas para aqui e era mamar. Ai, o que eu vim a descobrir. Ahalá. Ahalá, mamar. Sim. Tu paga para aí. O que é? Já se pode controlar. Vem aqui nessa mão. Não precisa esperar para depois do jantar. Marrinha, Marrinha. Não pensa mais. Não pensa mais nessa situação. Olha, Ralfarinho. Parece-se ar de Natal. Ah, credo, Ralfarinho. Pareces um lampião. Marrinho, Marrinho. Marrinho, Marrinho. Nada melhor para realizar desejos que família toda reunida. Podia começar com beijos, mas não ficar para o despedida. É pessoa muito esquisita. Mas todos costumam gabá-lo. Para ti, Sanita, Marco Paulo. Maravilhoso, coração. Maravilhoso, coração. Maravilhoso, coração. Maravilhoso, coração. Eu vou banhar os caminhos desta vida. Desta vida. Ambos sofremos muitas horas de tristeza. Mas compartilhamos os momentos de alegria. Maravilhoso, coração. Maravilhoso Tu és a chama Que se aninha no meu peito Peito, peito, peito Pelo onde vou Maravilhoso coração Maravilhoso Maravilhoso Tens uma estrela em teu redor Um capinha afamado Mas em vez de capinha será forcado Partiu Foi a você Maravilhoso Vai para aqui ool Pega-nos lá É meu nome, e em nome do grupo, tive quase 10 durante o aerobar, que é 6 de mês, rocei-me essa velha. Pega nele. É muito pesado. Pai, Raimbarinho, coragem, coragem. E tem o cu, falta bem a aragem. Eita! 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 Este touro não fugiu de São Rafael, em sim primeiro touro criado em São Miguel. Ah, depois tinha um cara ao Jardel. Vai, Raimbarinho, faz isso por mim. Só um bocadinho. É, Torlê! É, Torlê! Ei, vamos pagar o peixe de comer pão com queijo. É, puta danjada. Ai, Raimbarinho, coragem. Não meинеo pela corteia, cara. Enfriquete! É, Legenda! É, Legenda! Eita! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL